O MDB, aquele partido que deu um golpe no PT agora, que é SLA ao PT, ou melhor, o PT, o Lula, organizou um jantar com os senadores do MDB pra ter o apoio do MDB. É mesmo, é? Do partido que deu um golpe em cima deles. Mas não só isso, teve uma reunião com o Eunício Oliveira, o sujeito que presidiu o julgamento da Dilma até que o Lewandowski assumisse. Então, veja só como o discurso, a ideologia, a verdade pra essa gente não interessa nada, né? Imagina você, pô, cabia de tomar um golpe de Estado, um golpe de Estado, uma ruptura institucional, tomaram o poder à força, o que eu vou fazer na próxima eleição? Pô, vou chamar os caras pra ser da minha base do governo. É realmente assim, quem ainda acredita em um pingo de coerência do PT, é assim, eu não vou nem dar muitos adjetivos, mas muito bem. Burro! Burro! Vamos falar sobre isso e vamos falar sobre enquadro também. O Lula tomou um enquadro dos senadores do MDB falando que, assim, o discurso tá ruim, a campanha tá ruim e que desse jeito ele vai perder a eleição. E veja só, eu concordo com o que os senadores do MDB dissem nesse aspecto, né? Se o Lula continuar radicalizando o discurso do jeito que ele tá radicalizando, vai perder a eleição mesmo e vai tomar uma surra que não tá esperando. Antes de continuar esse vídeo, claro que você vai distribuir aquele 3% do navio sonda da Petrobras no botão de se inscrever no canal, no sininho pra receber as notificações, entrar no nosso Discord, né? Pra você que quiser mandar uma sugestão de projeto de lei. No meu Instagram, pra quê? Pra ver minhas fotos de biquíni? Não! Você que quer desconto, você que quer parcelamento na Academia MBL, entra em contato comigo, manda uma DM pra mim e lá você vai conseguir. A gente vai dar um jeitinho, a gente vai dar um desconto, a gente vai dar um parcelamento. Vai dar, né? Aquela famosa estratégia Casas Bahia. Já vai fechar, acho que tem uma semana só mais de academia de inscrição. Depois, acabou, não tem choro, não tem vela, porque pra além da... Academia não é só um curso online. Academia também tem atividades, atividades que envolvem... Eu ia falar atividades físicas, né? Mas aí você ia imaginar, sei lá, o Arthur lá ensinando você a puxar peso. Não. Mas tem atividades presenciais, né? De militância, de experiência real com política, né? Então as turmas precisam estar organizadas justamente pra que isso aconteça, né? Entra no nosso WhatsApp também, né? Pra pedir salve, pedir vídeo pra eu falar com você diretamente. E entra no nosso Telegram pra receber as notícias em primeira mão. E responder também as nossas enquetes. De vez em quando eu desabafo lá, choro lá pro pessoal do Telegram. De vez em quando eu faço uma enquete, pergunto que tipo de vídeo vocês querem e por aí vai. Muito bem. Então o Lula, né? E os articuladores políticos do Lula organizaram um jantar com o MDB, né? MDB véio de guerra, né? Um deputado aqui do MDB, num dos primeiros dias que eu tava na Câmara, me disse o seguinte. Kim, vou te dizer uma coisa. O MDB é um partido de posição. Falei, pô, partido de posição, né? Teve lá na Constituinte, teve o Ulisses e tal, né? Lutou contra a ditadura. É um partido de posição, né? É isso que você quer dizer? Ele falou, não, a nossa posição é o governo. Quem quer que esteja no governo, nós estamos juntos. Ah, entendi. Muito coerente, né? Pô, cara, governo e o MDB tá lá. Primeiro, o enquadro que o Lula levou. Os senadores do MDB falaram, Lula, cala a boca sobre aborto. Lula, cala a boca sobre falar que classe média ostenta. Cala a boca sobre MTST, sobre MST. Tudo isso só te gera rejeição. Esse povo todo vai votar em você de qualquer jeito, não interessa o que você fala. Se você falar que você vai desapropriar a terra do MTST pra dar pra banqueiro, o pessoal do MTST vai votar em você ainda. Então não é esse eleitorado que você tem que buscar. Esse foi o enquadro que o pessoal do MDB diz. Ô, Lula, você tá maluco, cara? Você é um cara pragmático, tá? Pô, você fica aí pagando de sindicalista. A primeira coisa que você fez quando sentou no governo foi a reforma da Previdência. Mandou os pessoalistas ir embora do seu partido, tiveram que fundar um partido pró. Botou o Henrique Meirelles. Botou o Henrique Meirelles, veja só. Hoje o Meirelles é o, né, pros petistas é o demônio do teto, né, da reforma trabalhista, não sei o quê. Na época do governo Lula era o presidente do Banco Central, só isso. Só o presidente do Banco Central. Muito bem. Eunice Oliveira, né, um sujeito que tava lá no golpe, né, que agora eles tão, tá todo mundo junto. E outros disseram que o Lula tem que focar a sua campanha em três coisas. No BBD, BBD. Bolso, bucho e democracia. Ou seja, falar sobre a perda de poder de compra da população, falar sobre a fome e sobre a miséria, que de fato é um problema grave que a gente tá vivendo no Brasil hoje. E democracia, né, e colocar o Bolsonaro como de fato é uma ameaça à democracia e esconder que ele próprio, o Lula, é outra ameaça pra democracia, né. Talvez até mais habilidoso pra implementar um golpe do que o Bolsonaro, né. Antes desse jantar, o Lula se reuniu com quem? Com José Sarney. E também falou com o Renan Calheiros, né, Renan Calheiros que também presidiu o Congresso Nacional, presidiu o Senado, quando corria o processo de impeachment na Câmara dos Deputados. Ou seja, o petista ainda tem coragem de vir com narrativa de golpe, de vir com historinha de golpe, de me chamar de golpista, de chamar os milhões de pessoas que foram na rua de golpista, agora tá chamando os golpistas pra serem base do governo, pra ter ministério. Você tem alguma dúvida de quê? Ou o líder do... Ó, eu aposto, meu amigo, se isso não acontecer... Ó, pode marcar essa aposta. Se isso não acontecer, se isso não acontecer, eu jogo o LOL de cueca e faço uma live. Veja só o que vai acontecer. Vou contar pra vocês o que vai acontecer. Se o Lula ganhar, se o Lula ganhar, ou o líder do Congresso, ou o líder do Senado, ou o líder da Câmara do PT vai ser do MDB. Anote isso. Um desses líderes vai ser do MDB. Dois. Vai ter pelo menos um ministro de Estado do MDB. Do partido que fez o golpe contra o PT, né. Não era sócio ali no esquema, no mensalão, no petrolão, não. De repente, virou o partido dos banqueiros, dos fascistas, dos golpistas, dos caras que querem o pior pro mundo, assim. É engraçado. Sempre que você é um adversário, um inimigo do PT, eles tentam te pintar como se você fosse um vilão em quadrinhos, sabe? Como se você fosse um cara... Vamos dominar o mundo hoje. O que você quer fazer esta noite? A mesma coisa que fazemos todas as noites, Pique. Tentar conquistar o mundo. Eles pintam, assim, os seus adversários como se fosse o demônio na terra, né. Mas muito bem. Que pra quem diz que faz o diabo pra ganhar a eleição, né. Pintar o inimigo como o demônio na terra não tem problema nenhum. E o ponto é, cara, que é uma hipocrisia tão escancarada, tão escancarada. E a militância do PT defendendo isso. Peraí, não teve golpe de Estado? Como é que o cara... Aí, na hora de ter tempo de televisão, não tem golpe de Estado, né. Aí, não tem... Fascista é bom na hora de ter fundo partidário. É bom somar também com o partido ali dos golpistas. Aí é gostoso. Aí não tem problema, né. Aí é pragmatismo, tchubi-tchubi. Aí não tem problema nenhum, né. É assim, é de uma hipocrisia. Mas eu vou dizer mais. Eu não julgo, eu não julgo e não condeno o cara que tá lá passando fome. Que tá lá, mano, fazendo sopa de osso, cara. Imagina as vezes, sopa de osso. Tá revirando lixo por comida. Eu, eu não consigo condenar um cara desse quando ele vê o Lula na televisão. E acredita quando o Lula fala que vai dar picanha, que vai cuidar dos pobres, que vai dar cerveja. Porque o cara tá numa situação tão desesperadora. Ele sabe, todo mundo no Brasil sabe que o Lula é ladrão. Que o Lula é corrupto. Mesmo os lulistas. Todo mundo sabe. Eu converso com petista nos bastidores. Eu converso com percebistas. Eu converso com psolistas. Todo mundo sabe. Todo mundo sabe. E não só aqui em Brasília. Todo mundo sabe no povão. O povão também não é otário, sim, né. O povão sabe que o Lula roubou. Só que ele tá numa situação de desespero tão grande. E vendo um cara, puta, esse cara aqui vai me dar uma comida. Esse cara aqui, com esse cara pelo menos eu não vou me passar fome. Imagina esse cara lá, mano, num lugar que tem seca. Que não tem água encanada. Aqui não tem esgoto. Num lugar que não tem escola. Num lugar que, cara, falta papel higiênico na UPA. Pô, se aqui no estado de São Paulo eu já fui fiscalizar unidade básica de saúde. Que não tinha papel higiênico. Que dirá gato, mas não tinha papel higiênico. Assim, aquele lugar não servia nem pra ser um banheiro público. E tava servindo como uma unidade de atendimento de saúde. Se aqui, na grande São Paulo, quer dizer, eu tô em Brasília agora. Mas se na grande São Paulo você tem esse problema, imagina ao redor do país. E o que esse cara não sofre, o que esse cara não vive. E eu vi, o meu mandato, eu tive a oportunidade de visitar praticamente todos os estados. Assim, é triste. Esse cara, ele vê a televisão, ele acredita o que é dito na televisão. E ponto. E ele quer comer, ele quer sobreviver. Como eu gostaria de sobreviver, se eu estivesse na situação dele, ele estaria desesperado. Por isso que a gente tá nessa situação tão desesperadora. Porque não é mais, o debate não é mais racional e tal. Isso serve pra quem é de classe média. Isso serve pra quem pensa política. Pra você que tá me assistindo. Você que tá me assistindo, você pode ter muita dor de cabeça. Você pode sofrer com boleto, ter briga conjugal por causa de problema financeiro. Você pode estar atrasado, ter execução. Pode estar lutando pra manter a sua casa. Você pode ter várias dificuldades, cara. Pode ter várias dificuldades. Como eu já passei na minha vida. Agora, você não tá fazendo sopa de osso. E é muito difícil trabalhar a racionalidade num cara que tá num ponto que ele tá na... Sabe a pirâmide de Maslow? O editor coloca a pirâmide de Maslow aí pra você. É o cara tá lá, precisando do mais básico. E a gente, nessa situação trágica, resta, pelo menos, erguer a nossa voz. Mostrar a nossa resistência. Mostrar a hipocrisia de banqueiro, de classe artística. De todo mundo que continuou apoiando essa gente com a maior cala lavada. Ainda como se tivesse um status de superioridade moral, né? Pô, se você não vota num Lula, você é um lixo. Você é um fascista. Peraí, você tá se alinhando com o cara que ontem você tava chamando de golpista. Tá se alinhando com o cara. Você deixou algo que chamou como um vice. Um cara que outro dia vocês estavam fazendo charge com suástica. Então, bem menos. Bem menos, petistado. Estamos em guerra. Petistas e bolsonaristas se organizam para defender seus líderes corruptos e repetir as mesmas velhas mentiras que você já sabe. O Brasil, refém de Lula e Bolsonaro, se depara com sua pior eleição. Mas a pergunta que importa é a seguinte. O que você vai fazer em relação a isso? O MBL promete lutar até o fim pela nossa liberdade. Como todo exército, temos a nossa vanguarda. E nessa guerra, essa é a nossa. Inscreva-se em academia.mbl.org.br E aí E aí E aí